Quatro pessoas, entre eles um menor, foram conduzidos à Delegacia Municipal de Alta Floresta após ação da Polícia Militar de Combate ao Tráfico de Entorpecentes. A equipe realizava rondas pela região central da cidade quando avistou três indivíduos em atitude suspeita. Com um deles foram encontradas duas porções de substância análoga à maconha. Ele também relatou o local onde havia adquirido o material ilícito. No endereço, outro suspeito foi abordado e com ele foram encontradas duas trouxinhas e uma quantia de 50 reais em dinheiro trocado. Já em outra residência ligada ao mesmo suspeito, os policiais encontraram em uma caixa de papelão duas espingardas artesanais calibre 36 e mais três trouxinhas de substância análoga à maconha, além de 100 reais em dinheiro. Já aos fundos da residência, enterradas e enroladas em uma sacola, haviam mais algumas porções de maconha, prontas para comercialização. Todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia. Eu sou Débora Ramos de Alta Floresta para o Boletim 90 Segundos.